Representantes do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, se reuniram com o governador José Ivo Sartori no Palácio Piratini para avaliar o andamento do programa de oportunidades e direitos. Estamos trabalhando em um planejamento que vai ser tudo daqui aos próximos três anos, então esperamos que tenha um investimento importante justamente para poder ajudar o Estado a melhorar as condições de vida e oportunidades para os jovens e crianças carentes. O programa busca reduzir os índices de criminalidade entre jovens que se encontram em situação de risco e conta com financiamento de 56 milhões de dólares pelo BID. O projeto é executado pelas Secretarias da Justiça e dos Direitos Humanos e da Segurança Pública. Os centros da juventude vão criar ambientes em regiões que são importantes para nós de vulnerabilidade para que o jovem, além da escola, ele tenha espaços onde ele possa aprender uma profissão, onde ele possa ter lazer, onde ele possa, enfim, conviver de uma forma sadia e que depois ele se insira na sociedade como um ser ajustado aos padrões que a sociedade precisa. de cultura da paz, que é fundamental.